Vamos dar início ao Conexão Policial, com a participação do comandante do Pelotão de Choque aqui de Itajubá, Tenente Fábio Abraão. Tenente Fábio, bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Panorama. E aí, final de semana com tantas festas, foi tranquilo? Foi tranquilo, é um final de semana que nós não tivemos ocorrência de destaque. A semana em Itajubá foi uma semana tranquila, graças a Deus. Temos dias tranquilos em Itajubá, porque a gente conseguiu se antecipar a várias situações. Além do policiamento estar sendo mais otimizado, nós conseguimos fazer com que melhorasse o policiamento no decorrer do ano. A gente foi otimizando a administração, o comandante hoje tem trabalhado com a administração alguns dias na rua também, na área central. E isso tem impactado o policiamento de maneira geral. E o fator mais importante também é que a polícia militar tem se integrado com a polícia civil de maneira bem contundente. Então é uma coisa que inclusive sai de Itajubá. Esse contato com a polícia militar e a polícia civil, essa integração que existe. Queria mandar um abraço aos investigadores, o Everton, o Carvalho, o Lucas, o doutor Alexandre, o doutor Felipe. A todos os investigadores que trabalham com a gente. O Arthur também. Então fica essa situação em que a polícia militar hoje tem atendido. A polícia militar e a polícia civil na cidade de Itajubá tem atendido a vontade do comando do governo do estado, que é realmente ter instituições de defesa social integradas. Fica mais fácil. Pois é, inclusive uma das notícias do Conexão Itajubá, ponto com ponto BR, é exatamente isso. Policiais, civis e militares concluem treinamento policial integrado. Vocês passaram por algum treinamento? Sim, com o workshop do IGESP, né? A gente já... Na verdade, o IGESP veio para colocar ali, né, taxar, né, vamos dizer assim. Taxar não, é oficializar o que já acontece em Itajubá, que é o mais importante. Em muitas cidades, às vezes pode até existir o IGESP, mas a integração ainda, na prática, não funciona da maneira que tinha que funcionar. Diferente daqui, né? Aqui em Itajubá, a troca de figurinhas, vamos dizer assim, é muito grande. Sempre quando tem algum crime violento, quando tem alguma situação que está incomodando a cidade, então a gente se reúne aí, o que está acontecendo, quem que pode ser, a gente chega na autoria dos autores, né, do crime e a gente, por vir de ré, consegue até prevenir, porque a informação chega primeiro e a gente consegue alocar o policiamento de forma a prevenir o crime. Tenente, essa integração, ela acontece em várias operações. Ok. Essas operações ainda estão em andamento? Sim, mas na verdade, eu vou até corrigir você, Otávio. Quando a gente fala em integração, não é que a integração seja uma coisa isolada, ou seja, e ocorre em determinadas operações. A integração é uma rotina. Ok? Por quê? Só para você ter uma ideia, o modelo nosso de policiamento hoje, no Brasil, ele é diferente, por exemplo, norte-americano. A polícia norte-americana é uma polícia praticamente municipalizada, polícia de Nova York, polícia de Los Angeles, e não tem diferença. Não existe polícia militar, é polícia civil, é polícia. É, você vê o pessoal de terno e gravata, é capitão, né? É, você pode, dentro da polícia, você pode estar na área ostensiva, que é a prevenção criminal, e você pode estar na área investigativa, você pode estar no homicídio, narcóticos, né, como o pessoal fala, roubos e furtos, enfim, de maneira geral. Então, você tem essa situação. Aqui não. Aqui criou essa divergência, né? A polícia militar, polícia ostensiva de prevenção criminal, polícia, né, que utiliza-se da força, né, e a polícia civil, que é a polícia de perseguição criminal. Então, isso chega... Se você fosse trabalhar de maneira separada, isso atrapalha até, o que dificulta, né, você ter a informação qualificada. Poxa, a polícia militar acabou de ter o roubo, fez uma série de medidas. Vamos supor que não conseguiu localizar o autor, nada. Só que, ainda que ela não tenha localizado, ela conseguiu descartar situações. Fui no Joãozinho, fui na Marinha, fui no Pelezinho, fui no Ciaone, Ciaone, não é nenhum desses. A ponto que se a gente não passa informação para a polícia civil, na hora que o delegado for fazer os trabalhos no inquérito, pode ser que ele faça um retrabalho. Ou seja, não, aqui a polícia militar descartou, tal, tal, tal. Então, isso acontece hoje. Quer dizer, isso aí é integração também entre as inteligências? Geral, né, é uma rotina. Mas, em relação às operações, continuam acontecendo e, provavelmente, hoje a gente vai desencandear uma operação aqui na cidade. Não vou falar o bairro que é surpresa, né? Uma surpresa, pessoal, né? Bom, mas essa integração também acontece na, vamos dizer assim, na área burocrática? Não, aí já são dois sistemas diferentes, né? Já é o sistema de... A única coisa burocrática que acontece uma integração aqui, vamos dizer assim, não diz que denúncia é unificado. Porque a mesma denúncia que chega pelo 181 para a polícia militar, também chega para a polícia civil. Então, para não ter esse retrabalho, ou seja, na hora de checar uma denúncia, a polícia civil também ir lá e chegar depois, saber que a polícia militar fez levantamento, a gente se reúne para tratar especificamente sobre o 181, a nossa inteligência com a inteligência da... Na polícia civil, a prova, não, você vai verificar essa denúncia, nós vamos verificar essa denúncia. É a única parte burocrática. Mas em relação a férias, empenho, cada um tem o seu. Mas na parte operacional, que o 181 também, apesar de ser burocrático, é uma parte operacional, né? Você tem que ir para a rua, você tem que checar a denúncia, você acaba tendo praticamente tudo integrado. Tenente, nessa época de muito frio, ele também dá uma diminuída no índice de criminalidade? Ou seja, o pessoal fica mais inibido para cair no crime? Eu não tenho essa percepção, não, Otávio. Não tem, né? Não tenho, não tenho, porque os índices estão controlados? Estão, mas não está diferente, por exemplo, de janeiro, de fevereiro. Não está muito diferente. Está, eu me sinto assim, mais confortável em relação, porque nós fizemos um trabalho no ano passado, dezembro, janeiro, foi um mês muito bom em termos de inteligência, da gente identificar autores pontuais da cidade e conseguir trabalhar isso. Então, hoje, os crimes que ocorrem em Itajubá são crimes muito desconexos, né? Então, é um marido que é a vida de esposa e, às vezes, acaba com uma lesão corporal um pouco mais grave, uma tentativa de homicídio, uma questão passional, uma coisa nesse sentido. Então, ainda que seja uma questão de tráfico de drogas, às vezes, um desentendimento entre um e outro ali dentro, uma troca de tiro, por exemplo. Então, não tem uma coisa assim, uma série de crimes que é cometido por uma mesma pessoa, porque a gente conseguiu... Aquela onda que estava havendo de usuários, vamos dizer que pressupostos usuários de drogas cometendo assaltos, deu uma diminuída, deu uma parada nisso? Não, é assim, ele é muito... Fica até difícil, por exemplo, quando você vai trabalhar com estatística, o que você faz? Elevamos os locais, os horários, modos operantes. Vamos colocar na capital, que a quantidade é muito maior do que em Itajubá, até pelo tamanho, pela condição da capital. Então, você consegue, mais ou menos, mapear os horários. Aqui, até em Itajubá, fica difícil você fazer esse trabalho, porque não tem um comportamento o crime. Então, por mais que eu fale para você assim, não, diminuiu, diminuíram, vamos focar no furto, porque não ocorre muito roubo pelo usuário, são muito poucos. Não é nesse furto. A gente tem conseguido... Nós prendemos um esses dias, e temos conseguido identificar. No momento que a gente identifica, aí fica diferente. Porque a gente consegue monitorar, a gente consegue fazer uma repressão qualificada, que a gente chama, em cima do autor. Diminuíram. Porém, né, o usuário de droga, eu não posso dizer que daqui a uma semana não vão aparecer mais dois aí no cenário. Hoje, a gente tem ali os dez mais. Pode ser que daqui a um mês apareçam outros. O que é que está dando mais trabalho para a polícia militar? Furto. 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 Furto a bicicleta e furto a residência. Furto a bicicleta, né? Teve uma operação, né, o Tenente Elvis, eu acho que você sente uma operação... O Elvis está se empenhando demais e está desenvolvendo medidas. Até porque, Otávio, por exemplo, se a pessoa se preocupar em não furtar a bicicleta dela, dificilmente ela vai ser vítima de um crime de furto a bicicleta. Então, para você, cinco minutos que você vai deixar a sua bicicleta parada no comércio e vai entrar no mercado, é pouco tempo. Você acha que é pouco tempo, mas para quem quer cometer o furto a bicicleta, é muito tempo. Agora, imagine você. Está com a sua bicicleta, a pessoa está ali. menor de idade, está desarmado, não está com nenhuma arma de fogo, nenhuma arma branca, nada. Não soca igreja, nada que vá prejudicá-la durante uma abordagem. Vamos supor que ali na área central ele é abordado pela polícia. Não tem nenhuma apreensão por menor. Se for maior, não tem nenhuma prisão. Você vê que tem passagem conhecido no meio policial, mas ele está ali no centro. Ele vai buscar a melhor oportunidade para ele cometer esse furto. E a pessoa por si, a vítima, ela se coloca em uma condição de vítima impotencial. Ou seja, ela deixa a bicicleta dela ali sem cadeado, sem nada, e entra. Que ela fique 2, 3 minutos lá dentro. Agora, imagine você. A pessoa pega a sua bicicleta 2, 3 minutos. Ela está muito longe, né? Ela está muito longe. É verdade. Até você conseguir ligar, pensar em ligar, porque você demora para cair ficha, né? É verdade. Ligar para o 190. A viatura cair no rastreamento para recuperar o seu bem? É preciso as pessoas caírem na realidade, que às vezes isso fica meio difícil de entender. Cai na realidade que você pode achar que não, mas você, quando tem um produto roubável, vamos dizer assim, furtável, essa expressão, tem gente de olho. Não. Você pode até olhar em volta, não tem ninguém te olhando, mas pode ter certeza que tem gente observando para, na primeira oportunidade, como é o caso da bicicleta. Eu acredito no seguinte, ocasião faz o ladrão. Isso aí está dentro da teoria do triângulo do crime. E, por exemplo, a pessoa já tem aquela natureza, né? Então ela passa ali, vê um celular... De bobeira, né? Por favor, furte-me. Aí a pessoa não resiste, né? E a bicicleta não é diferente, não. Ele está ali no centro realmente, está andando nos bairros de maior movimentação, e vê uma bicicleta sem cadeado, no comércio. E, geralmente, se a pessoa meio que te monitora, né? Ele vai ali atrás de você, uns 100 metros ali, vai olhando. Quando vê, você deixa a bicicleta e pega e sai correndo com a bicicleta. Aí fica difícil, realmente, para a gente tentar recuperar. Então a pessoa tem que tomar, a pessoa tem que se proteger, tem que fazer a parte dela. Para ela não perder o seu próprio bem. Perfeito. Tem pergunta já para o Tenente Fábio ou Edson Montan? Tem sim, Tenente. Aqui a Sueli, ela pergunta a respeito de um tiroteio que ocorreu domingo, por volta das 9 horas, na cidade de Delfi, Moreira. Olha, não chegou, isso aí não chegou ao nosso conhecimento. Vou até estar fazendo contato com o comunista da cidade e saber o que aconteceu, que às vezes realmente teve alguma situação assim, porém, eu estou naquela questão da cifra negra, né? Quando a pessoa não registra. Se não tem ninguém ferido, não tem... Nem teve só o disparo de arma de fogo, muitas vezes a pessoa não registra. Às vezes a polícia nem foi chamada. Nem foi chamada. Não, se a polícia foi chamada, com certeza, pelo menos um BOS teve do caso, né? mas acredito que isso aí a polícia não foi acionada. Certo. Outra ocorrência... Pessoa falou bairro, Edson? Não falou bairro. É na cidade de Delfi, Moreira. Não falou bairro. Aqui outro... Ouvinte pergunta sobre um acidente no final de semana com vítima fatal em Piranguçu. Eu não estou lembrando desse acidente, não, Edson. Não estou lembrando, não. Desse final de semana. Não, só se for de ontem para hoje, mas eu olhei o relatório lá, não tinha, não. Não tem nada registrado. Não tinha nada registrado, não. Tem que ver que às vezes quem registrou o acidente foi a rodoviária. Ô, Tenente... Aí não sai o nosso relatório. Estou recebendo informação que foi sexta-feira o acontecido, o acidente. Não, quem deve ter registrado isso aí foi a rodoviária, por isso que a gente não tem acesso, não, mas eu me comprometo aí a levantar maiores informações e passo para vocês ainda hoje. Perfeito. Pode tocar, Edson, André? Toca lá, vai lá. Tenente, e o Projeto Era? Ok, legal você ter comentado. Na verdade, deixa eu explicar aqui. O Projeto Era, na verdade, né, tem o pessoal que chegou esse ano no batalhão que está perguntando, ah, por que que não chama a Patrulha de Prevenção na Violência Doméstica, não sei o quê e tal? O Projeto Era é o projeto que quer cuidar da família. e dentro do Projeto Era nós temos o nosso carro, o nosso carro, o carro-chefe, assim, que é a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, então, que é a chamada PPVD. Então, é importante separar isso. Então, o Projeto Era, ele não foca só a questão da violência contra a mulher. Foca a violência, o Projeto Era, foca a violência contra o idoso, contra uma criança. Se você chega numa casa, quantas vezes, por exemplo, a Vanessa chegava lá na companhia, eu fui numa casa lá, conversei com o esposo, com a mulher, que eles estavam brigando demais, mas eles querem ficar junto. Já foi registrado o boletim de ocorrência e só a questão da situação complicada. O rapaz, o marido está desempregado, a mãe, né, trabalha, mas não está dando. A casa é muito humilde, está faltando comida lá e as crianças estão na situação de risco. Ô, Vanessa, Conselho Tutelar, Castilha Social, mas de antemão, vamos tentar acionar algum parceiro para a gente tentar conseguir alguma cesta básica. Quantas vezes, né, a Vanessa não me deixa mentir, que às vezes a gente tinha óleo, tinha arroz ali na companhia e a gente pegava e montava uma cesta básica para tentar levar para essa família. Quantas vezes chegava ali situação de idoso, né, a gente tem que fazer uma mediação de conflito para aquela pessoa que cuidava do idoso, além da gente acionar o Poder Judiciário normalmente, a gente fala assim, você tem que cuidar? Tem que, então você tem que fazer essa questão direito, não é só pegar a pensão do idoso e gastar do jeito que você tem que gastar. Então, o projeto, o projeto ERA, ele hoje, ele conta com uma patrulha de prevenção de violência doméstica. A ideia nossa é expandir isso, né, e as pessoas entenderam que a patrulha de prevenção de violência doméstica é um projeto da PM, normalmente. O projeto ERA também é da PM? É, mas foi desenvolvido pela 2002 SIA. Inclusive, hoje nós estamos mandando para a SEDES o projeto, para um concurso, né, de projeto que está tendo, promovido pela SEDES, para ver se a gente consegue consagrar a campeão aí ficar entre os 10 melhores da SEDES. A SEDES é a Secretaria de Estado e Defesa Social. Defesa Social do Estado, né? Exatamente. Agora, essa, você colocou uma questão que eu acho que eu tenho uma curiosidade, que é a seguinte, nós sabemos que muitas pessoas, não são poucas, tem no idoso, cuida do idoso em casa, mantém o idoso em casa. Cuida mesmo. Por, por causa da pensão. Exato. Né, então, é crime, eu lhe pergunto, é crime, as pessoas não, não vou nem colocar maus tratos, porque nós sabemos que tem. Sim, não chegamos aos maus tratos ali. Mas não cuidar adequadamente desse idoso e só se apropriar da pensão dele? Eu entendo que sim. Eu entendo que sim. Na pior hipótese, os familiares têm que procurar, pode assinar o 190, pode procurar o Poder Judiciário para entrar nessa situação, para que aquela pessoa não seja um curador, a pessoa que cura do idoso, ele tem responsabilidades a serem cumpridas. E a responsabilidade dele não vai meramente de um banho, de alimentação, de comprar um remédio e pagar uma pessoa, não. A questão afetiva também conta muito. E a pessoa tem que ter ideia disso. Então, você que pensa em que está cuidando de um idoso e acha que cuidar do idoso é uma questão assim, ah, não, eu pego a alimentação da pensão, não, tem uma questão afetiva também que nem sempre a pessoa que vai cuidar um enfermeiro que você está pagando vai disponibilizar isso. Então, o lar que ele mora tem que estar em condições agradáveis e você também tem que entender que o dinheiro não é para você gastar de maneira que você quiser. Aquela pensão é do idoso. Você tem que trabalhar, ué. Você não pode querer ficar pensando em viver da pensão de um avô, de uma mãe, de um pai, não. Você tem que trabalhar. Então, aquilo ali, a pensão, ela tem que atender a sua função social. Está certo? Ou seja, a vizinhança pode então chamar a atenção, chamar a polícia nesses casos? Pode chamar a polícia, a polícia militar tem o dever de ir lá e verificar em que situações que o idoso está. E tem que relatar isso para o delegado. O delegado vai fazer, vai verificar se é o caso ou não de acionar o conselho, se acionar o poder judiciário para aquela pessoa ou agora vão mais longe, Otávio. Não só os vizinhos. Se você, por exemplo, eu sou neto e um primo meu que também é neto dessa mesma pessoa que está cuidando. E eu entendo que ele não é a melhor pessoa para cuidar. Por quê? Ele tem até boa vontade, porém o trabalho que ele exerce não dá condições de ele ficar com aquele idoso. Então ele pode acionar sim a polícia militar e mais. Pode acionar até o núcleo de mediação de conflitos para que isso seja conversado. Se é um problema de família, também pode ser conversado. Vamos colocar aqui que a pessoa não é maltratada. Mas a pessoa que tem até boa vontade para cuidar, quer cuidar, mas porém ele não tem tempo. Mas ele quer porque ele acaba zufruindo alguma coisa da pensão. Perfeito. De maneira que eu não sei. Pode acionar sim o núcleo de mediação de conflitos. Tenente, algumas pessoas eles passam o cadeado na porta de casa, trancam a porta de casa ou sejam com crianças dentro ou com os idosos dentro. Isso é crime? Isso chama-se cárcere privado? Não, isso aí pode configurar abandono de incapaz. Pode. Mesmo que só fui ali na mercearia ou vou no supermercado ou vou ali... Abandono de incapaz. Se a pessoa não tem condição de ficar sozinha, de cuidar de si próprio e a pessoa por lei, por uma questão de medida de uma ordem judicial, ela tem obrigação de cuidar daquela pessoa, ela não pode deixar aquela pessoa sozinha, principalmente trancada. Tá certo? Então até falo pra você, um policial militar uma vez criou essa dúvida. Você tem uma criança dentro de casa de 4 anos, ela está sozinha dentro de casa e o policial suspeita de uma... Ali já tem um crime naquela casa? Sim. Já existe uma situação de flagrante ali naquela casa. Só da criança estar sozinha em casa. Abandonou a criança. O que acontece na prática? O que acontece na prática? Que quando são crianças principalmente, você só... Ali o crime só vem à tona quando acontece a tragédia. Pode reparar. Um incêndio. Sim. Quando a criança se queima, quando a criança passa mal, chega em casa e a criança já está morta lá e ninguém... O que é que essa criança estava sozinha? Aí o pai responde ou a mãe. não só o pai, a mãe é uma pessoa que tinha por obrigação cuidar daquela criança. Uma empregada, por exemplo. A babá, se ela tem um contrato de cuidar daquela criança, no momento que ela sai e deixa a criança sozinha em casa, ela está cometendo um crime de abandono de incapaz. Menhuma coisa com o idoso também, não é diferente não. E os pais que dopam a criança para ir para a balada? Ah, pior ainda, né? Pior ainda. Eu entendo que aí há o crime de abandono de incapaz, mas com a qualificadora ainda. Isso aí não existe. Tipo, dá um... Vou falar um medicamento aqui, geralmente. Geralmente, os pais fazem muito isso com crianças sem nascida de pirona. Algum tipo de medicamento assim que a criança fica mais sonolenta e dorme. Isso aí não existe. Isso aí... Quer dizer, existe e não pode. Não pode. Edson, tem mais perguntas para o tenente? Temos sim. Aqui é uma colocação do Silvio. Ele fala que ele estava ali no centro, na Rua Nova, ali naquele cruzamento, onde tem os sinais lá e tudo mais. Ele diz que o sinal abriu para que os carros passassem e nesse meio uma pedestre iniciou a travessia pela faixa. Aí, enfim, ele diz que tinha um policial ali que fez com que... apitou, fez com que ele parasse, achando ruim, segundo ele, de forma até meio mal educada, falando que ele deveria parar para que o pedestre pudesse fazer a travessia. E ele tentou explicar, o sinal que voga aqui, apesar de ter a faixa de pedestre, é o sinal. O sinal está verde para o carro, os pedestres esperam e assim por diante. Aí, ele queria saber, queria que o senhor falasse a respeito disso, tenente, com relação a essa travessia, o que aconteceu com esse policial militar chamou a atenção dele. Bom, é polêmico, porém, fica claro. Vamos criar uma situação aqui. O sinal está fechado e o pedestre está atravessando. No meio da faixa de pedestre, o sinal abre. Obviamente, o motorista tem que aguardar o término na travessia do pedestre, sem buzinar, sem acelerar o carro. Isso aí já configura infração de trânsito. Está certo? Agora, no meu entendimento, se o sinal está aberto, o pedestre, no caso que tenha sinal, está certo? Quem está regulando o trânsito naquele momento é o quem? É o sinal. Né? O carro, o carro não precisa parar. No entanto, uma senhora de idade, por exemplo, às vezes não entende muito disso, vê, afasta e vai, o motorista tem que parar. Tem que parar. Ele vai passar por cima do pedestre? Não é bem por aí. Por isso que existe uma coisa chamada direção defensiva. Vai passar pela área central? Passa devagar. Gente, se uma criança, às vezes, sem querer, solta da mão da mãe e sai correndo pela rua, você tem que ter condições de pisar um freio e frear o carro. É diferente, por exemplo, de você estar no ABR. No ABR, porque não tem caso, uma BR secada por situações rurais. Que não tem nem faixa de pedestre. Que não tem faixa de pedestre, você vai no limite de velocidade, 80, 60 por hora, dependendo da via. Agora, diferente na área central. E outra coisa, se o policial deu ordem de parada, ele tem que obedecer, porque na hierarquia das situações de trânsito, o policial, o agente de trânsito, ele tem supremacia sobre as demais, as demais sinalizações. Até citar um exemplo aqui, que teve um rapaz que estava conversando com ele no final de semana, ele falou que um guarda de trânsito lá em São Paulo falou para ele convergir, não, onde é que é tal lugar? Não, você converge aqui e é lá. E ele fez, só que a faixa era contínua. E o rapaz multou ele. Ele falou, nossa, mas ele meio que aprontou uma para você, ele falou, é, você podia colocar isso no seu recurso, que ele mandou você, ou seja, ele está sobre, ele tem supremacia sobre a faixa e sobre a sinalização. O agente de trânsito tem. Se não fosse assim, o agente de trânsito poderia fechar o trânsito quando tivesse algum tipo de acidente, alguma coisa de desíduo. Só para deixar claro, então, apesar da faixa de pedestre ser prioridade, quando há sinal, o pedestre também tem que respeitar esse sinal. Exatamente. Vamos supor que o policial não estivesse no local, o sinal estava verde e o carro estivesse passando ali. O pedestre não pode sair, entrar na frente do carro e achar que... Não, eu tenho a razão em cima de tudo. No caso, agora, se o sinal está verde, o pedestre para na faixa, o policial determina para que o carro pare? Sim, não tem nada de legal e não. O policial tem, as ordens do agente de trânsito estão acima das sinalizações. O policial tem a prioridade. Tem a prioridade sobre as sinalizações. Mais pergunta, aqui no Jardim das Colinas, o morador diz o seguinte, estão soltando muito rojão, isso durante a madrugada, né? Durante a madrugada e muito barulho de circulação de moto durante a madrugada. Ele acredita que isso deva ter alguma relação com drogas ou tráfico de drogas? Ele pede mais policiamento naquele bairro durante a madrugada, que é o bairro Jardim das Colinas? Ok, nós temos priorizado, sim, Jardim das Colinas, a comunidade há de conviver comigo tanto que sexta-feira nós fizemos uma batida policial bem forte lá. Nós vamos continuar. Jardim das Colinas sentindo um foco muito grande em relação a alguns crimes que a gente tem ocorrido aqui na cidade. Os autores são Jardim das Colinas e nós temos dois autores, gente. Dois autores que teve uma situação na semana passada e ainda não foram identificados. Nós sabemos até o nome. É o apelido deles, porém, nós não sabemos, assim, não conseguimos identificar em termos de foto. Então pedimos ajuda da comunidade. A comunidade sabe quem são. São cinco autores, dois deles foram presos, um foi identificado, já é conhecido no meio policial, a comunidade sabe. E tem dois ainda que não foram identificados. Um, para a comunidade ter ideia, ele estava morando há pouco tempo no bairro Jardim das Colinas, ele era do bairro Cluzeiro. Então, eu sei que se a comunidade souber o endereço, nós estamos fazendo o endereço para ir lá identificar, saber quem foi, né? Porque nós sabemos o nome, mas ainda não identificamos. Então pode ligar direto para o 190 e falar. Ou então fazer a denúncia via 81. Então, se fizer isso aí, a comunidade vai estar contribuindo, não precisa identificar. O importante é o que você diz, não quem você é. E nós vamos estar conseguindo identificar esses dois aí. Então, mais uma vez, essa relação estreita entre polícia e comunidade se faz necessária sempre, né? Necessária, porque agora chegou num ponto... Para que a própria comunidade tenha paz. Exato. Nós estamos levantando com a Polícia Civil se eles conhecem, algum informante pode passar essa informação, alguma pessoa pode passar essa informação para nós chegarmos nessas pessoas. Não temos fotos, não sabemos nem se quer o endereço. Mas nós vamos levantar, nós vamos descobrir, vai ser ou mais tarde. Mas se a comunidade puder ajudar a ligar para o 190, nós vamos estar chegando nessas pessoas, né? O apelido dos dois, um é Dieguinho e o outro é Leandrinho. Nós não sabemos, não estamos dizendo... Na verdade, nós nem temos certeza que tenham sido eles, mas são os prováveis suspeitos. Então, nós precisamos ir lá, conversar com os pais, conversar com eles para saber o que está acontecendo e o inquérito vai dizer se eles são os autores ou não. Ok. São os suspeitos. Tenente, muito obrigado por mais essa conexão policial pelas informações. Muito obrigado, Otávio. Eu é que agradeço, né? Por esse espaço que vocês têm cedido à Polícia Militar. Ok. Eu conversei aqui com o comandante do Pelotão de Choque da Polícia Militar de Itajubá, Tenente Fábio Abraão.